Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês um jogo velho no canal, dessa vez é o Medieval 2 Total War, jogo excelente da franquia Total War. E pessoal, se você que ligou nesse vídeo, mas acha que o Medieval é muito antigo, que não vale a pena jogar, calma um pouquinho, dá uma esperada, dá uma aguardada. Pessoal, o Medieval 2 é um jogo que tem um escopo muito grande. Vamos dar um clique aqui no mapa, grande campanha. Você libera as facções, né, você tem que derrotar elas na campanha pra ir liberando as outras, mas uma coisa muito interessante do jogo, que o mapa, além de ser grande, né, cobre aí a parte muçulmana e a parte cristã do mapa, também tem uns ortodoxos ali, uns pagões, mas, esse aqui não é o mapa completo, eles vão até as Américas, sim, você pode atacar as Américas neste jogo, e também tem uma certa evolução do tempo. Então você começa com o período medievalzão mesmo, e aí você vai progredindo aí, conforme o tempo vai passando, eventualmente você vai ter acesso até a armas de pólvora, né, tipo rifles e canhões. Então, é um jogo muito completo, é um jogo aí que, por muitos fãs da série Total War, ainda é considerado, talvez, o melhor da série, beleza? Bom, pessoal, espero que tenha convencido alguns de vocês a quererem olhar aí um pouco mais sobre o jogo, e, a princípio, eu vou fazer, então, uma minissérie, mas com a possibilidade de virar uma série completa, gigante aí, de dominação europeia. Como que vai funcionar? Eu vou pegar aqui, faz, cara, faz anos que eu não jogo esse jogo, então, eu acho interessante a gente pegar uma nação mais de boa, pra relembrar os comandos, os conceitos, e, se tiver um acompanhamento legal, a gente também poderia até fazer mais séries no futuro, mas eu vou pegar, então, a Inglaterra, que é aqui no cantinho mesmo, mais de boa, e o meu objetivo de série, então, vai ser só tomar as tesas aqui, né, da Inglaterra e da Irlanda, né, Escócia também, lógico, Escócia e Inglaterra. Então, a gente vai tomar esse negócio, se até lá tiver um acompanhamento legal, a gente pode continuar a campanha e sair descendo do cacete todo mundo, beleza? Pessoal, eu vou deixar isso aqui no long, não que eu vá fazer a campanha longa, mas só pra não interromper no meio aí, né, 15 territórios, destruir França e Escócia, acabaria a campanha. Vamos deixar esse negócio aqui, e a gente vai tirando aí os objetivos aos poucos, beleza? Vamos lá, deixa eu ver, sem dicas, dificuldade, é, não, peraí, peraí, não exagera, né, eu nem lembro como que ia andar pra frente nesse negócio aqui, vai no ar. Vamos lá, eu não vou gerenciar todas as cidades, o que isso significa? Significa que se você não tiver um Lorde, um nobre na cidade, você não pode controlar o que ela faz, é como se as autoridades locais decidissem por conta própria. Eu acho legal isso aqui por questão de roleplay, mostrar os movimentos da CPU, sim, sem limite de tempo, sim. Pessoal, Inglaterra, força dela, né, tem os arcos longos, que são muito bons, e uma infantaria muito legal. Fraqueza, tem pouca variedade de cavalaria, eu não sou o cara das cavalarias, ainda mais, nesse jogo a cavalaria também é extremamente boa, extremamente forte, Mas, é meio bugado pra funcionar também, irritam um pouco. Dá um start, e vamos ver a zoeira. Com a conquista norma e um rei cruzado, veio o apagamento de uma nova era para a Inglaterra. Os nobres ordenaram a construção de castelos poderosos para fortificar o raio. Para governar essa terra é um direito de origem, mas para controlar ela requer a coragem e habilidade que poucos possam. É um reino que se transforma por inimigos. Os Escolistas pressam em suas bordas, os vikings para o norte e os franceses separados por um canal de água. Todo o país existe em um estado de guerra, como até os comuns chamam para o cargo. Neste momento de guerra total, ele resta nas costas de aqueles que levam para garantir que o reino não caia em ruínio. É muito feio, calma! Que vocês só vão entender durante a batalha. Certo pessoal? Deixa eu só dar uma olhada nas opções se está tudo certo. Bom, parece que está. Pessoal, olha só, não sei se vocês perceberam, mas tem cidades que tem uma cara diferente. Isso aqui é mecânica do jogo, não é por acaso. O que isso significa? Tem castelos, castelo ali também, e tem cidades. As cidades, elas produzem menos unidades, unidades profissionais, por exemplo, cavaleiros e coisas melhores. Só que elas produzem mais dinheiro, então eles tem upgrades de mercados legais, fazendas e tudo mais. Então você tem que ter um balanço aí de castelos para treinar suas tropas e as cidades para gerenciar sua economia. A gente tem 10 mil, acho que é Florence que se chama, isso aqui é o balanço também. Está dizendo quanto a gente ganha de fazenda, comércio, imposto. Isso aqui é o dinheiro do rei, 2.500, é o básico que você ganha. E o total, 4.800. Os gastos, 4 mil, não é pouca coisa, viu? Não é pouca coisa. Esses ícones aqui embaixo indicam se a população está crescendo, se a moral, a ordem pública está boa, se está ruim. Dá uma indicação geral aí de como está a situação. Vamos lá! Então, fazer uns upgrades nos castelos. Hum, preciso de um Lorde ali, na verdade. Aqui já tem um Lorde. King William the Conqueror. Um cara com vários pontos de Dread. O que é Dread? Dread é o cara que é maligno, aquele cara que bota medo no coração dos inimigos. Então, quando você faz ações meio brutais, você vai ganhando pontos de Dread. E isso aí vai fazer, às vezes, até que os inimigos fujam de combate só de te ver. Então, se você começa a lutar e os caras começam a ficar com medo e você chega perto assim, eles já fogem. O contrário, deixa eu ver se tem algum aqui. Esse aqui não tem nada. Esse aqui não tem nada. Bom, poderia ter também, ó, Tivory no lugar de Dread, que é o contrário. Quando você faz muitas atitudes honradas e nobres. Os comandantes com boa Tivory normalmente dão bons reis, né? Eles ficam bem aí nos castelos. Deixa o pessoal com uma ordem pública melhor. Todo mundo gosta. Acho que até cresce mais a economia e tudo mais. E eles também aumentam a moral dos próprios exércitos. Eles não assustam o exército inimigo, mas o próprio exército vai ficar com uma moral melhor. Se não me engano, era essa a mecânica. Se alguém tiver uma correção para fazer, sinta-se à vontade. Bom, temos aqui um negocinho de pescador e tal. Vamos fazer uns upgrades? Então, Londres. Londres, cara, faz um porto aí para a gente poder fazer um comércio marítimo. Ah, limpar, é. Fazer aí a terra da fazenda. A gente vai precisar. Mina. A mina vai dar 240 por turno. Então, em 10 turnos ela se paga. Tá, é caro, mas vamos deixar aí. Você viu que, ó, só o primeiro gastou. Então, ele vai gastando conforme ele vai precisando. Você pode agendar o quanto quiser. Mas o primeiro ali, ó, esse aqui gasta. Depois de dois turnos vai gastar desse. Depois de dois turnos vai gastar o desse. Entendeu? Fala nisso. Acho que vou fazer assim. Aprende vai fazer o negócio logo, né? Balista, mercado, vai também. E bordel, essas coisas. É, não sei, né? É, a igreja é uma construção muito importante para você manter a ordem pública. Que ela converte e deixa as pessoas felizes. Vamos aproveitar que eu já fiz tudo aqui. Vamos mandar todo mundo ali para cima. É, você pode deixar eles andando lentamente? Pode. Pode. Mas a gente vai andar um pouco mais rápido para não enrolar, né? Inclusive, você... Olha lá. Olha como que ele anda. É legal, é bonito e tal. Faz umas animaçõezinhas aí, ó. Que nem agora que ele tá entrando. Plim, plim, plim. Mas, né? A gente não tem esse tempo todo. Fazer umas ruas. Rua, um turno só. É uma boa ideia. Fazer um porto. Deixa eu ver. Pequena capela. Não tem uma pequena capela? Então vai ter agora. Manter essa ordem pública aqui um pouco melhor. Depois a gente faz esse negócio... Bom. Nótigan é um castelo, né? Era para fazer com soldados. Aqui vai fazer leve Spearman. Aqui faz Robillars, um cavaleiro. Arqueiros camponeses. Balista. E um upgrade nas armaduras. Pessoal, os upgrades, se não me engano, eles são bem interessantes. Porque você pega a milícia, né? A milícia vai estar com uma roupa assim, de pano mesmo. E aí você faz o upgrade de armadura. E você vai ver, na própria milícia, que eles vão estar com uma armadura um pouco melhor. Você faz, sei lá, o upgrade de malha de ferro. Você vai ver até a sua milícia usando as malhas. Se não me engano, era assim. Posso estar errado. Mas a minha memória me conta que era um negócio assim. Vou fazer os arqueiros aqui, porque arqueiro é muito bom. E eu vou deixar ali, né? A gente só está agendando. Galera, estou indo com calma aqui para poder mostrar para vocês como é que funciona tudo. Vou fazer uma capelinha. Vou fazer um negócio aqui também. Tem... E mercadão? Tem? Não, aqui é um castelo, né? Castelo não faz mercadão, não. Faz um arqueiro. Beleza. Temos algumas tropas aqui. Temos aqui, temos ali. Eu acho que eu vou treinar mais algumas aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Cavaleiros de malha. Qual que é a manutenção dele? 250. Carinho, viu? Carinho. Vocês podem ver que tem um número também. Então você vai treinando a todo tempo. Aí depois você meio que puxa para fora da guarnição e transforma no exército. Não é exatamente a guarnição, mas você tira do castelo e manda para o exército. Então o treinamento acontece automaticamente. Olha lá. O próximo vai aparecer em dois turnos. Entendeu? É um sistema bem diferente aí do que se está acostumado. Mas você tem uma equipe de 150 robilars. É... Ele é um cara muito fraco. Mas vamos deixar assim. Vou pegar até um camponês aí. Camponês, né? Noventinha. Tem muita atenção. A gente vai lá buscar essa galera para depois pegar a cidade de Rennes. Pode ser? Vai ter que poder ser. Beleza. Está tudo aqui. A gente vai atacar em cima. Eu também gostaria de ter mais uns carinhas para ajudar. Ahn... Tá. Vai fazer um cavaleiro aí. Caso precise. Ahn... Esse cara eu quero. Porque ele tem uma grana ali. Vai, faz aí. Só para dizer que tem uma cavalaria a mais. Tudo certo. Vamos mexer os agentes. Então, ó. Vamos ver o filminho. Certo. Então, o nosso agente conseguiu se infiltrar na cidade. Podemos ver o que tem lá dentro. E se tiver muralha, alguma coisa assim, eles vão também... Eles não, né? Ele vai abrir os portões para mim entrar mais fácil, né? Beleza. Temos a princesa. A princesa pode ser usada para casar com algum Lorde. E aí ele... Você não ganha... Eu acho que ele vem para o meu exército. Não tenho certeza. Se eu casar com um Lorde, por exemplo, da França, eu acho que eu ganho o Lorde dele. Não tenho certeza. Pode ser que não. Pode ser que eu perca a princesa. Mas... Dá para você fazer uns casamentos aí com ela, né? Umas alianças através de casamento. E ela também funciona como uma diplomata. Inclusive, tem um padre aqui. Como é que está aqui? 90% católico. 85, 90, né? Então, em teoria, aqui... Era para catolizar um pouco mais. Vamos para cá. O meu mercador... Aqui, ó. Temos um... Um... Diplomata. Diplomata eu vou mandar lá para os Estados Papais. Para ele puxar o saco do Papa. E, pessoal, não tem mais janela de diplomacia. Você tem que mandar o diplomata viajar até o reino que você quer para conversar com alguém de lá. Vem cá, meu filho. O que que eu posso fazer contigo? Poderia pegar... Não dá para pegar, não? As peças estão prontas. Ao seu serviço. Ah, subiu no barquinho. E eu poderia tentar... Deixa eu ver. Tem algum recurso aí natural que talvez valha bastante? Normalmente tem, cara. Tipo, uma árvore, alguma coisa assim. Bom, eu posso mandar ele lá... Para aquela área que, se não me engano, ela tem jade, tem uns negócios doidos aí. Eu acho que vai dar uma grana da hora. Vou mandar, então, meu barquinho levar o mercador lá. Enquanto isso, a princesa embarca aqui. E eu vou fazer... Vou tentar conversar, então, com o saco do Império Romano. Não, pode ser? Bom, não dá para dropar ela ainda, né? Então... Eu vou deixar aqui e depois eu dropo ela. Beleza? Tudo certo. A gente já andaram. Vamos dar um end-turn. Chegou uma princesa francesa para conversar com a gente. Você quer comercializar? Hum... Eu aceito. Certo. Uma coisa, pessoal. Por exemplo, isso aqui é o nível de charme da princesa. Isso aqui é a habilidade dela em diplomacia. Por exemplo, fazer uma oferta. Aqui, ó. Ela está feliz. Então, ela está mais inclinada a aceitar minhas ofertas. E isso aqui é a força dela, né? Conforme ela tem uma habilidade diplomática muito alta, ela pode exigir mais coisas de mim. E, quando sou eu usando, eu poderia exigir mais do inimigo, né? Do inimigo não. Da outra pessoa. Vamos ver aqui, por exemplo. Aliança. Oferta aliança. Generoso. E eu gostaria de pedir um tributo regular. Cinco turnos de duzentos. Balanceado. Fazer oferta. Não. Mas eles deram um pouquinho. Aceitamos. Então, somos aliados da França, pelo menos por enquanto. Quanto menos dor de cabeça nessa área, melhor. Um príncipe está querendo casar aí com a minha princesa, Cecília. O cara tem cinquenta anos de idade e tal. Não, não. Tchau. Sai, velho. Veio tarado. Vamos lá. Vou dropar, então, ela aqui na frente. Beleza. Ela vai dando umas voltinhas. Recrutamento. Ela recrutou gente pra caramba. E continua torrando dinheiro porque a gente fez um monte de coisa agendada, né? Aliança anunciada. Construções, né? As ruas aqui foram completas. Agora a gente pode andar um pouco mais. Vamos lá. Manda tudo. Porque aqui pode dar ruim, né? Vamos lá. Todo mundo pega aquele negócio ali. Vocês acumulem aqui. E eu acho que eu vou mandar o King William. Quantos... Como que você é, cara? Você tem cinquenta anos também, né? Faixa um líder. Tem um pouco de piedade. Autoridade. Hum. Vamos lá, vai. Vamos pegar todo mundo. Não, eu vou deixar o King William pra trás. Mandar esse cara aqui liderar o exército. Então a gente vai pegar York. Aliás, eu vou mandar o King William de reforço. Pode ser? Vamos lá mandar ele de reforço. Notinha. Tá de boa. Você tá aqui fazendo os negócios. Você tá indo pra lá. Então, vamos lá. Pum. Todo mundo andando. Opa. Encontramos aí, ó. Opa. Acho que ele foi atacado e recuou. Escócia quer fazer comércio. Não, declina. Declina. Eu gostaria de fazer comércio, mas eles podem ser um inimigo muito próximo. 27 anos, ó. Um cara bem melhorzinho. Tem um pouco de chivalry e tudo mais. Religioso. Tem as habilidades dele aqui, ó. Mais popularidade. Autoridade. Um pouco mais de vida. Então, ele tem várias coisas aí interessantes. Garrett Cromwell. Legal, cara. Mas, por enquanto, não. Meu objetivo. Não é uma missão. Reforçar a região. Nottingham. Eu ganharia algumas unidades militares. O que é isso aqui? Quatro unidades, pelo menos. Tenho cinco turnos. Vou botar pelo menos quatro em Nottingham. Cara, eu posso fazer isso daqui a pouco. Eu não preciso ruxar. Vou deixar o rei. Rei da Inglaterra. Ali do lado. E vamos começar o negócio. Eu acho que eu posso dar um assalto porque ele não tem muralhas, né? Vou mostrar então pra vocês, pessoal, o combate de Medieval Toys Total War. Esse vídeo provavelmente vai ficar bem longo. Olha lá. A gente perderia bastante coisa, talvez. Deixa eu ver isso aqui. Não. Sem controle da IA. Eu vou controlar ele antes que ele se mate. Vamos lutar no campo de batalha. Eles vão levar nossas forças para a batalha, meu senhor. Pessoal, uma coisa que muita gente sentia falta também nos jogos mais recentes da franquia Total War era justamente o discurso que tinha no começo das batalhas. Então, vamos deixar um pouquinho aí. O inimigo é um maluco e um maluco, não dos homens. Deixe-nos ir lá. E eles ir lá no pão de vinho. 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 É. Eu acho que esse aqui foi um discurso bem rápido. Vamos esperar um pouco pra ver se o tempo melhora. Não, agora só mudou a direção da chuva. Aqui... Ainda tá chovendo, cara? Por favor, dá um dia claro pra mim. Bom, deu uma tarde. Continua chovendo. Bom, vamos lá tomar, então, a cidade dos caras. Nossa senhora. Esse controle aqui é muito estranho. Muito estranho. Vamos, então, fazer uma linha de frente. Espera aí. Todos vocês lanceiros vão entrar por aqui. Vamos lá. E vou botar o camponês ali na frente também. Dane-se. E você, milícia da cidade, né? Vamos lá para lá. Lembrando que isso aqui é tudo tropa de péssima qualidade. E esses aqui não são os arcos longos ingleses. São camponeses segurando o arco na mão. Inclusive, dá uma esticada aí, filho. Beleza, esticou. Cavalaria. Dois, três. Tudo atrás. Até porque, se não for campo aberto, não dá para usar elas nesse jogo aqui. Vamos lá. E, pessoal, vou tentar mostrar para vocês, quando o combate começar, exatamente o que eu estava querendo, né? O que eu estava me referindo aí. Da herança que muita gente abomina para os Total War mais recentes. Opa, ali? Ali talvez é certo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o controle. Pronto, deu uma melhorada aqui, né? Tá, tem uns caras ali. Vamos, então, mandar... Vamos selecionar tudo isso aqui. Ei, William. Ei, William. Vem pra cá. Vem correndo mesmo. E os inimigos estão indo pra frente. Vou selecionar todo mundo. Oh, caramba. Sério que ele desfez tudo? Ele desfez tudo! Tem, se eu não me engano, um botão? Não tinha um botão que ele fazia formações? Ação, tight, loose, run, withdraw. Hmm. Ah, tem ali, ó. Grupo formation. Então, missile first line. Não, não, não quero todo mundo assim, não. Faz um pouco mais junto. Beleza, agora ele vai. Agora vai, agora vai. Aumenta a velocidade. Deixa andando, pessoal. Nesse jogo aqui, o cansaço é muito importante. Mas muito, muito importante mesmo. Vamos lá. Tá vindo flecha aqui? Ainda não, né? Beleza. Vamos lá, meus arqueiros. Preparem-se pra tirar. Boa. Tem flecha. É pra isso mesmo. Então, estraga a felicidade dos caras aí. Olha, esses aqui são os arqueirinhos. Ah, tá X2. Opa. Vamos deixar eles aqui. Matou quanto? 110. Quanto que tem ali? Ah, matou 10, então. Beleza. Estou dando aquela flechada. Lembrando que é o sistema antigo de pontos de vida da série Total War. Então, o que isso significa? Significa que todo o hit pode matar. Qualquer flecha, qualquer espalhada pode matar. Só que a chance de matar é baseada no ataque ou na mira, se for no caso do arqueiro e na armadura do alvo, né? Ou na defesa também, se for no combate corpo a corpo. Vamos lá. Todo mundo corre. Prepara aí, cara. Eu sei que eles estão vindo pra frente, mas prepara aí. Não deixa eles pegarem nos arqueiros, não. Como é que tá aqui? Sinta e pouco. Beleza. Ó, eles estão querendo voltar, né? Os arqueiros já deram uma recuadinha? Deram. E estão salpicando ali. Beleza, deixa salpicando. Experimente. Tá matando aqui. Esses aqui são pesantes, né? Camponeses apenas. Vamos pegar os camponeses e descer o cacete neles e atirar lá no meio na Muvuca, né? Tira na Muvuca. Deixa os camponeses aí que eles vão se matar. Ah, pessoal. Se tem um cavaleiro aqui, esse é provavelmente... Olha lá. É a estrela. É o general deles. Então se a gente matar isso aqui, a moral deles vai pro inferno. Porque eles não tinham um mobri, né? Se continuarmos assim, nós vamos cairar o inimigo. Beleza. Eu poderia também mandar as tropas lá pra cima. Vamos lá. O que é aquilo ali? Rebeldes... Bom, não dá pra ver. Vamos mandar... Cadê aquele cavaleiro? Quero mandar ele lá pra cima porque nesse campo aberto eu acho que ele consegue dar um charge. Pessoal, o que eu falei da herança lá que muita gente não gostava dos jogos a partir do Empire é que não existe colisão de unidades. A engine que eles fizeram não tem não tem como eles colocarem. Eles podem até simular, mas eles não tem essa coisa na engine. Então aqui você vê que os combates às vezes ficam muito mais espaçados. As pessoas não se amontam assim numa bolha com 500 carinhas um encostado no outro assim. Às vezes até a espada um enfiado no toba do outro. E isso aí é uma coisa que muita gente principalmente das antigas reclama dos Total War modernos. Deixa eu ver esses milícias aqui de lança se eu consigo pegar eles. Ó, pra você tentar dar um charge o ideal é você mandar nesse jogo aqui pelo menos no medieval você manda eles andando você manda eles andando porque senão eles não conseguem se formar a tempo. Vamos tentar vai, forma aqui vai. Forma aí, forma aí, forma aí manda esses caras aqui ó, pegar lá os outros ali estão batendo né, então tá belezinha. Opa, matou aquele general a moral dos caras vai pro inferno Beleza Vamos tentar então Não sei se eles vão ter espaço suficiente pra cargar aqui, mas a gente pode tentar Se eles não correrem quer dizer que não tinha Não, não tinha É muito embaçado galera pra fazer funcionar a cavalaria Ah, fugiram, droga É muito embaçado pra fazer a cavalaria funcionar no medieval 2 Deixa eu ver se eu Bom, persegue aí vai Persegue lá aqui, provavelmente vai dar ruim pra eles Aqui morreu uma Nossa, morreu uma penca de gente Só na flechada Caramba Nunca amontou no medieval 2 Vai lá Vai atirando Nesse carinha aí Vamos lá Aliás Eu acho que já já chega Já chega, né Já chega, arqueiros Já fizeram aí mais do que o suficiente Vamos pra lá Vou tentar então mandar estes Cadê? Estes cavaleiros Outro lado Quem sabe eles não conseguem pegar ali Mas espaço muito curto é quase certeza que eles não vão conseguir dar charge Infelizmente Já faz aqui Tem um cara aqui O cara vai lá por trás e começa a coisar Tem muita gente aí trocando porrada Podia pegar os arqueiros Ver se eles pegam um ataque certeiro ali por trás Isso dá certo A gente vem por trás e começa a atirar neles aí Talvez Talvez saia matando Vamos matar estes rebeldes aqui que são bem de boa Está matando Olha o sanguinho na cara deles Não é tão espetacular assim o sangue como no Atila no Romy principalmente no Shogun 2 aqui voa sangue Mas tem o sanguinho Vai reclamar do sanguinho e não voa Pelo menos eles não venderam esse sanguinho como DLC Vamos lá Cavaleiro Cadê os arqueiros Estão ainda dando a volta Eu gostaria de dar uma cutucada com o general Com os generais só para eles não ganharem a característica covarde Isso pode acontecer Isso não é muito legal Vamos lá Arqueiros Para cá Vem cá Cavaleiros Vamos ver se eles conseguem dar uma formada Vamos ver Vamos ver Às vezes eles conseguem Eu acho pouco provável Mas eu acho que vai que eles conseguem dar um charge aqui atrás Vamos ver se eles amuntam ali direitinho Tá matando Tá de boa Vai Dá uma marchadinha comum Vamos ver se eles conseguem se ajeitar e dar charge Mano Se der mata tudo isso aqui Assim Pum Instantâneo O problema é conseguir Não, não vai conseguir não Senão já era para ter dado e corrido para eles Oh doidão Vamos parar Vai Vai para lá Tá O rei está ali se matando no meio Só para dizer que ele é fodão E você também Por favor Vai para lá O rei já perdeu um carinha aqui Pronto Já mostrou que é picudo Já mostrou que é picudo Já matou uns carinha Vaza Vamos para cá E vamos para lá Beleza Você também lutou Tomamos controle da cidade Então a gente está ganhando aí Por números mesmo Por ter muita gente aqui em cima Oh arqueiros Vamos parar com essa porcaria Como é que é Skirmish dele Isso Desliga aí o Skirmish E vamos para lá Tem uns carinha aí atirando As flechinhas Até pega ali mas eu acho que causa mais estrago para os amigos que para os inimigos Vai Corre Vamos Vocês também Vamos para lá Apesar de que Fica mais ou menos aí Eu quero dar uns tiros nele Tá voando umas flechinhas aí Nas costas Nas costas galera Só vai Pronto Vai Todo mundo aí então Pula em cima desses caras Tem uns 10 rebeldes E mata ele Isso é uma vitória que passa para os homens de grande virtude e vales Certo Perdemos quase ninguém aqui Exterminamos todos os rebeldes Pode até ver aí quem que fez o que E belezinha Sério pessoal Beleza Agora vem aquela opçãozinha básica Se a gente vai tomar a cidade pacificamente Exterminar todo mundo Beleza Então A gente pode saquear Não vai ganhar quase nada Vamos simplesmente ocupar E aí ele ganhou Mais um de cavalaria Era de Chivory Porque ele foi Cavalheiro Cavalaria não Cavaleirismo Bom ele Ele tinha um de dread Eu acho Agora ele perdeu E ficou Zerado Você Continuou lá Porque você não era O comandante Trade increase Ah Príncipe Rufus Winning first Ele ganhou um dread Por pensar em vencer Primeiro Talvez vitória A qualquer custo E aí ele perdeu De novo Então foi ruim É melhor você Focar no dread Ou focar No cavaleirismo O inimigo Fugiu ali Relações melhoraram Com os estados papais Ah Ah É porque eu fiz Uma aliança Com outro reino cristão Aí o papa gostou Entendi Construção Então fizemos Um porto Duas capelas E aí está fazendo Outras coisas Só que torrou Minha grana Que não é tão legal Pensando seriamente Em Deixa eu ver aqui Deixar eles Fazendo aqui Automaticamente Construções militares Ai ai Deixa eu ver Um negócio aqui Ah o imposto Para coletar imposto Eu acho que Você tem que estar presente Por exemplo Bota o very high aqui Diminui o crescimento Da população Que não é bom Mas vai ajudar Aí no No resto Vamos trazer esse cara Para trás então Você está de boa Estou pensando Em pegar a cidadezinha Que tem ali Unificar pelo menos Essa região Aí depois Seria mais pegar Os reinos da Escócia Que aí vai ser Um desafio de verdade Porque A gente está lutando Contra rebel Rebelde é Besteira E próximo episódio Poderia então Ter uma batalha aqui Olá pessoal Minissérie E a gente vai ver O acompanhamento Se for um acompanhamento Muito bom Rola a minissérie Se for um acompanhamento Excelente Rola a série Se for horrível Não rola nada Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou E a gente vai ver